A CIDADE NO BRASIL No entanto, você deve ter um bom motivo para buscar o oráculo trazendo essa marca. Volte quando tiver trazido. Um sacrifício apropriado. Eu vim para ver o oráculo. E é isso que pretendo fazer. Gostaria de ter ouvido sua história, guerreiro. É uma pena você não conseguir ver a razão. Retire-a. Temos que achar um mercador de escravos melhor. A CIDADE NO BRASIL Você terá seu atrevimento. Você não vai ter. A CIDADE NO BRASIL O SEU DESERTE 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 Não seremos derrotados. Você pode ser um grande guerreiro, mas não tem lugar no nosso tempo. Você jamais vai ter. Minha, é muito persistente, não? A persistência dele só significa sua morte. Por que deixaram que entrasse no meio? Minha, é muito persistente. Minha, é muito persistente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos ver você agora! Vamos ver você! A CIDADE NO BRASIL 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 Foi o meu irmão quem me traiu, traiu a todos nós. Não, 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 não. 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 Não, não, não.